O pessoal fala que São Luís do Maranhão tem gente rica, a gente não acredita, né pessoal? Olha aqui, ponta da areia, península bem ali E olha só, algum milionário aqui chegou aqui, estacionou aqui em frente Olha o tamanho do iate, cara, que tá aqui Olha isso Meu irmão, dois andares, três andares, pelo que eu tô vendo ali A pergunta é, quem é o milionário em São Luís do Maranhão que acabou de comprar o iate e chegar na ilha, hein? Meu amigo, pensa numa maravilha, olha aquilo ali, ó A pergunta é, quem é o milionário em São Luís do Maranhão? Amém